O curta-metragem, para que eu não esqueça, ele surgiu, na verdade ele foi inspirado por um poema chamado Memórias para o Menino do Ano 2000, de autoria do escritor e poeta gaúcho Aparício Silva Rilo. Então, quando a gente, nos primeiros rabiscos ali do curta, a gente já sabia que a gente, de alguma forma, ia abordar o tema da memória, o tema da passagem do tempo, daquilo que passa de geração em geração, mas o poema em si, ele é mais voltado para uma questão geracional de avô e neto. E para a gente não era exatamente esse símbolo que a gente queria explorar, a gente queria talvez entrar em outro território. E quando a gente fala de memória, a gente sempre entendeu muito esse assunto a partir da memória como formação do nosso ser, daquilo que a gente herda, daquilo que a gente aprende, daquilo que nos dá identidade. E por isso a gente acabou recorrendo mais na memória da questão da infância, da memória que a gente tem da gente mesmo. E como muitas vezes, quando a gente é criança, quando a gente é mais jovem, a gente, a vida era mais simples, a gente sabia como resolver as coisas e depois a gente vira adulto, a gente esquece, a gente perde o encanto pelas coisas pequenas, perde o encanto pela, enfim, pela brincadeira, sabe? E de certa forma também, o que foi interessante no processo de conceber esse curto é que cada um de nós, da equipe, a gente, comparado com o Sporas, que foi o nosso curto anterior, a gente tinha uma equipe um pouco maior dessa vez. E a gente teve a oportunidade de conversar um pouco entre nós, enquanto equipe, sobre como que o tema da memória era tocante a cada um. Da minha parte em particular, que cuidei da escrita do roteiro junto com a Júlia Oraque e com o Hélder Machado, e cuidei da direção de fotografia e da direção de uma forma geral também. E aí, realmente, no tocante do tema, para mim, é parte de uma experiência pessoal, familiar, que foi o falecimento da minha mãe, que aconteceu antes da produção do Curta. Então, o tema da questão da memória, a questão da gente conseguir se reerguer mesmo depois de uma, enfim, mesmo depois de uma experiência muito marcante para a gente, era algo que eu queria poder falar, né? Mas cada um de nós tinha ali a sua contribuição para o assunto, tinha a sua noção de memória, e assim a gente foi colaborando junto até construir esse curta que a gente tem. E a ideia de misturar mais uma vez a dança e o audiovisual veio um pouco da gente construir um símbolo um pouco mais, talvez com mais camadas, e poder explorar esse tema de uma forma que ainda não tinha sido explorada antes. Uma adição muito, muito, muito importante dessa vez foi que a gente trabalhou com um ator mirim, que o nome dele é Henrique Ávila, ele é residente de Pelotas, e a gente conheceu ele por meio do trabalho dele com o grupo TOL. E a gente sabia que a gente ia querer de alguma forma colocar uma criança no curta, mas essa criança ela tinha que ser um pouco ator, ela tinha que ter um trabalho de corpo interessante, ela tinha que saber, tinha que conseguir desenvolver em cena mesmo. E quando a gente conheceu o Henrique, muito, realmente por intermédio do grupo e do trabalho dele em Pelotas, não existia outra criança, não existia outra pessoa no mundo capaz de participar do curta, porque o Henrique realmente é fantástico, ele é um homem adulto no corpo de uma criança, e ele comprou a ideia super bem, ele é muito sensível ao assunto, embora ele seja o membro mais jovem da nossa equipe ali. E a gente foi para Pelotas ensaiar com ele, então a gente ia, a cada duas semanas, a gente ia lá para Pelotas no final de semana, ensaiava o dia inteiro e voltava no mesmo dia, porque ele é menor de idade, então ele não podia vir sozinho para cá e nem podia nem vir sozinho, nem voltar sozinho. Então, isso para nós foi um desafio, porque era importante que tivesse esse ensaio presencial, ensaio corpo a corpo mesmo. O curta, ele contou com o trabalho de direção coreográfica da Júlia, que trabalhou também no roteiro, na parte da assistência de direção junto comigo, mas ela cuidou especificamente da parte da direção coreográfica do curta. Foi um trabalho que foi a parte menos colaborativa, porque ela é uma artista tanto visual quanto da dança, então, nesse sentido, a gente conseguiu se organizar para ela realmente cuidar dessa composição com o elenco. Então, todo esse trabalho foi feito lá em Pelotas, a gente contou com o apoio do CTG Coronel Tomás Luiz Osório, que cedeu espaço para a gente poder ensaiar lá. Então, se eu não me engano, foram dois sinais de semana que a gente ficou o dia inteiro lá ensaiando e já testando, fazendo os testes de câmera por lá. E a gravação do curta, ela aconteceu em dois lugares, o principal deles foi no Recanto Maestro, que é onde se passa o curta, a gente queria gravar no Campo de Oliveiras. Uma porque era um lugar realmente muito bonito, e outra porque, no final das contas, serviu muito bem a narrativa, a ideia do Campo de Oliveira, né? Que a Oliveira é uma árvore que demora bastante para florescer, e lá a gente teve a opção de trabalhar tanto com a, talvez, com uma Oliveira grande para representar o personagem já mais velho, e depois, quando ele encontra ele criança, as Oliveiras são menores. Então, a gente realmente, um pouco, foi um misto de conseguir achar o lugar bonito e o lugar perfeito para a gente gravar, mas também, no fim, acabou fechando um símbolo bacana ali que a gente acabou trazendo para o trabalho. Tanto a trilha sonora, quanto a captação do som direto, foi trabalho do Ronaldo Palma. Então, mais uma vez, foi uma etapa do processo que, para nós, foi fundamental. Dessa vez, ter o som direto no Esporas, assim, falando em comparativo com o Esporas, realmente, a gente acabou fazendo a maior parte do fólio dele depois, na pós-produção mesmo, e para esse, a gente queria tentar fazer uma experiência diferente, que a gente pudesse captar mesmo o som lá no ambiente, lá no momento da gravação, por mais que ele não tenha diálogos, mas toda a questão da ambiência, toda a questão da movimentação deles na grama, existe ali um pouco da voz, um pouco da presença da voz, embora não seja com palavras, e para nós era importante que isso aparecesse também. E aí, claro, tudo que a gente coloca áudio é mais difícil ainda, né? Como tinha uma questão da movimentação de câmera, que era maior dessa vez, os personagens, eles circulavam muito mais pelo cenário, então, unir as duas coisas, tanto a captação de áudio, quanto o movimento de câmera e encenação, realmente foi um desafio, mas eu acho que trabalhar realmente, assim, com locação externa tem isso mesmo, tem esses desafios, então, a gente, apesar dos problemas, a gente acaba realmente superando e aprendendo coisas novas. É difícil não falar desse curta sem falar em comparação com o Esporas, porque depois que a gente termina um trabalho, geralmente a gente olha para o outro e fala, ok, eu não quero fazer isso aqui de novo. E desde o início a gente sabia que o Paraca não esqueça, embora o título veio por último, acho que foi a última coisa, assim, que a gente criou foi o título, a gente sabia que dessa vez a gente ia para um território mais universal, a gente queria falar um tema que não fosse tão espinhoso, talvez, que fosse mais leve, que talvez fosse mais fácil das pessoas se relacionarem, e nesse sentido que eu digo mais fácil tem a ver até com a estrutura, que a gente, as nossas inspirações foram obras bem mais voltadas, assim, talvez para um grande público, e nesse caso aqui eu estou falando da Disney, né, dos filmes da Pixar mais especificamente, os curtas-metragens da Pixar também, que realmente foram uma inspiração, porque eles têm essa característica de que em 5, 6 minutos eles conseguem contar uma história que parece maior do que a própria vida, sabe, e não importa em qual lugar do mundo a gente assiste, não importa se é no Brasil, se é na China, se é na Europa, isso ficou muito ruim, porque o conhecimento da geografia é fantástico, né, e os curtas-metragens da Pixar para a gente realmente foram uma inspiração, porque ali naquele intervalo de 5, 6 minutos de duração, que é a duração da grande maioria deles, eles contam uma história que parece maior do que a própria vida, sabe, e tem uma capacidade de emocionar, de fazer a gente se conectar, que não importa em que lugar do mundo que a gente está, não importa em que fase da vida que a gente está, a gente vai se conectar com aquilo, a gente vai se emocionar, então a gente se propôs a esse desafio, vamos então agora abraçar talvez uma estrutura um pouco mais tradicional, já que a gente está falando de um tema tão sensível que é a memória, a questão da resiliência, a questão da infância, a gente pode tentar talvez ir para uma estética um pouco mais parecida com isso. Então, a principal referência visual, e acho que a principal referência visual de qualquer filme assim que se, talvez se volte para a questão de uma reflexão da vida, o primeiro foi A Árvore da Vida, do Terence Malick, guardadas nas devidas proporções, porque é um trabalho brilhante de fotografia, eu não tinha assistido o filme ainda, eu assisti por intuição, porque imaginava que de alguma forma poderia ter algo ali, realmente é um trabalho brilhante, então ele escreviu muito para a gente tentar relacionar a natureza, a natureza e ambiente, os atores, enfim, em cena. Talvez o filme da Pixar que mais inspirou a gente foi A Viva, A Vida é uma Festa, porque ele realmente tem esse tema família, memória, passagem do tempo. Eu sou muito fã dos filmes do Estúdio Ghibli, do Hayao Miyazaki, então A Viagem de Shihiro, Meu Amigo Totoro, Princesa Mononoke, porque são filmes que eles reservam assim, eles são filmes extremamente fantásticos, eles têm uma pegada talvez no primeiro momento que parece mais infantil, só que na verdade a discussão ali por trás, ela é muito filosófica, ela é muito reflexiva, mas principalmente aquela questão que mistura meio fantasia e meio realidade, e aí tem um aspecto meio de sonho assim, que era uma coisa que a gente queria tentar trazer para esse também. Querendo ou não, o Irmão Urso também da Disney foi uma inspiração para mim pela questão do trabalho com os atores mesmo, porque o Irmão Urso se apoia ali na relação a um urso adulto e um urso criança, então um urso adulto mais carrancudo e um ursinho menor, então para mim foi a principal referência que eu trouxe para o elenco, assim, vamos tentar explorar essa relação de vocês, como se vocês fossem os personagens do Irmão Urso, sabe? E acabou servindo sim, acho que como uma inspiração mesmo, e querendo ou não, como a gente busca inspiração um pouco em todo lugar, um álbum musical que me acompanhou muito durante o momento de criação ali do projeto foi o álbum, o último disco da Lana The Ray, que se chama, é um nome grande, é Did You Know That There Is A Tunnel Under Ocean Boulevard, porque é um álbum que ela mesmo traz uma reflexão sobre, enfim, sobre a memória dela, sobre a relação dela com a família, sobre especialmente uma faixa que se chama Kintsugi, que eu não conhecia esse termo, Kintsugi é uma filosofia, acredito que japonesa, posso estar enganado, que ela fala sobre a gente reemendar peças de cerâmica com determinadas substâncias que de ouro, se eu não me engano, e mesmo quando a peça está quebrada e a gente cola tudo de novo, ela não volta a ser o que ela era antes, mas tu pode criar uma coisa bonita daquele retalho, né? E às vezes é dessa fresta, dessa rachadura que a luz pode entrar de novo, sabe? Então, foi uma junção, assim, de tudo aquilo que a gente estava assistindo, tudo aquilo que a gente estava acompanhando, tudo aquilo que a gente gostava de assistir e escutar, que serviu para esse processo. Mas, claro, aqui eu estou colocando a minha experiência realmente dentro do Curta, né? Porque um trabalho como esse a gente não faz sozinho, a gente foi um processo extremamente colaborativo, principalmente na figura do Hélder e da Júlia, então, se fosse outra pessoa sentada aqui, falaria muitas coisas em comum, mas também traria outras referências enormes, traria outros aspectos, assim, da criação que realmente acabaram exigindo da gente, então, acho que essa é a graça, assim, às vezes, de fazer um trabalho colaborativo é que a gente cria uma coisa que a gente não imaginava, sabe? Não imaginaria que tomaria o rumo que tomou. O processo de produção, pensando, assim, em todas as fases, desde escrever o roteiro até a finalização, eu acho que foi o mais demorado de todos até agora que a gente enfrentou, porque no início era eu e o Hélder trabalhando no roteiro, e a gente não estava sabendo muito bem para onde ir, tipo, é... O Para Que Não Esqueça, assim como o Esporas, ele tem um outro produto desse mesmo projeto, que é também um espetáculo de dança, que se chama, então, Memórias para um Menino do Ano 2000, e que ele, na verdade, tem uma abordagem bem diferente do Curta. Eu acho que isso foi interessante, assim, porque foram duas frentes bem diferentes, mas que, de certa forma, tem a mesma gênese ali, sabe? E aquilo que funciona no palco não funciona para curta-metragem. E como a gente tinha essa vontade de, dessa vez, nem sempre um trabalho de videodança, ele tem uma narrativa. E a gente meio que, dessa vez, talvez tenha tido um pouco dessa ousadia ou pré-potência, isso aí a gente vai... tem que analisar ainda. Mas a gente queria fazer um trabalho que tivesse dança e que, mesmo assim, a gente conseguisse trazer uma narrativa talvez de uma forma mais tradicional. Então, era um misto de musical na nossa cabeça, era uma mistura um pouco com videoclipe, então, assim, a gente não estava conseguindo desbloquear essa ideia. Foi quando a Júlia entrou junto com a gente, que daí parece que a coisa realmente começou a fluir, e as contribuições que ela trouxe ajudaram a gente a separar o que é espetáculo da dança, o que é curta-metragem, como é que eles se relacionam. Então, a gente tinha reuniões praticamente toda semana, a gente se reunia presencialmente e trocava referências, a gente assistia filmes em separado e depois trazia as ideias, trazia as referências para a discussão. E, dessa vez, realmente a gente se preocupou em escrever um roteiro mesmo, então, ele tem um roteiro literário, não foi exatamente só um argumento que nem era o Esporas, a gente se preocupou em ter cenas, em ter cabeçalhos, em ter tudo ali bem descrito antes. Depois a gente foi aí que, depois a gente partiu para procurar quem iria contracionar com o Elder, e aí que a gente conheceu o Henrique, e aí começou a fase de ensaios. Então, os ensaios mesmo, a gente acabou fazendo tudo em pelotas, porque para ter oportunidade do Henrique poder estar presente conosco, foram dois finais de semana ensaiando em pelotas, e depois a gente produzia daqui, enquanto eu não estava ensaiando, então a gente produzia para conseguir selecionar a locação e conseguir o empréstimo lá do espaço. A equipe, a gente já vinha formando ela, antes de existir o roteiro, a gente já tinha ideia, mais ou menos, de com quem a gente queria trabalhar, então o Ronaldo sempre foi uma figura presente na nossa cabeça, porque é um grande artista, é um excelente compositor, e não que ele goste disso, mas ele consegue resolver as coisas num prazo muito curto, né? Então, Ronaldo que perdoe a gente, a gente faz o melhor que pode, mas sempre a gente acaba entregando as coisas um pouco em cima da hora, e ele consegue criar coisas assim muito... A gente tem uma sintonia muito grande de trabalho mesmo. Na equipe também a gente contou com a... Dessa vez com o apoio também do Max Guimarães, que ele é aluno da UFSM, eu conheci ele por intermédio do Cine Clube da Boca, e ele também participou como assistente de direção do projeto. O Jason Sommer, que é artista da cena, também artista do teatro, ajudou a gente na assistência de produção, principalmente também lá no momento da gravação, ele auxiliou a gente na parte de... de conseguir colocar os atores mais em cena, assim, porque a gente é uma equipe reduzida, tem muitas coisas para cuidar, então foi importante essa figura dele. A Emily Ziegler, que é a diretora de arte, é a primeira vez que eu trabalho com ela, e ela também é uma diretora de arte brilhante, ela mais uma vez conseguiu resolver as coisas, assim, num prazo muito recorde, e muito da parte visual do curto, assim, dependeu dela mesmo, assim, do olhar dela, que ela trouxe para o trabalho. A Jamile Marim, que fez a fotografia de estilo, mas também auxiliou a gente na produção. E a Patrícia Ávila, que é a mãe do Henrique, que é, assim, é uma super-heroína. Tipo, às vezes que o Henrique vinha para cá gravar, ela vinha junto, e se tinha que conseguir licença no trabalho, ela pedia, ela vinha, passava o final de semana inteiro aqui, e depois voltava com ele de novo, então, assim, é realmente uma super-heroína, assim, ela foi fundamental para a gente. E a produção, a gente conseguiu organizar ela em dois dias, na verdade, o plano original era gravar em um final de semana, sábado e domingo, mas a gente não conseguiu terminar a produção. Nesses dois dias, a gente teve que voltar mais um domingo, então, mais uma vez, o Henrique veio para Santa Maria, e a gente conseguiu captar, enfim, um material que a gente não conseguiu captar da primeira vez, porque, realmente, eram passagens essenciais para o filme, então, a gente precisou fazer isso de volta. E, dali para frente, a gente cuidou da montagem. Então, eu também cuidei da parte da edição, e da parte da finalização dele, a questão da cor e tudo mais, sempre muito em diálogo com a Júlia e com o Hélder, e aí, depois disso, a gente entregou para o Ronaldo a produzir a trilha, e eu diria que esse processo, assim, se a gente for pegar do início do ano, realmente, que foi janeiro até novembro, foram 11 meses, assim, até de conceber, até realmente entregar ele pronto. Então, foi o projeto mais desafiador até agora, com certeza. O Paraca, não esqueça, ele foi financiado pelo edital Funcultura de Santa Maria, o edital de 2022, então, ele é mais um trabalho que nasceu de uma política pública. E ele existe somente por conta dessa política pública. Mesmo que muitas coisas a gente tenha feito, realmente, por conta, se tenha feito bastante no amor, a gente não reúne esse time de pessoas sem o apoio de um edital, sem o apoio de um financiamento como esse. Porque fazer audiovisual é uma coisa dispendiosa, é um trabalho, realmente, que exige, sendo franco, exige financeiramente, e manter essas pessoas numa locação, conseguir dar o mínimo de condições para elas estarem lá, e a gente conseguir dar, enfim, ser um ambiente minimamente confortável, não é uma coisa que a gente faz de qualquer jeito, sabe? Então, a gente sempre enxerga esse, a gente sempre enxerga as políticas públicas como o edital Funcultura, como uma possibilidade da gente produzir esses materiais que a gente, enquanto artista, quer produzir, é o nosso anseio continuar produzindo, mas também de remunerar bem essas pessoas, e que elas realmente trabalhem e recebam pelo que elas fizeram. Então, curta como esse, é muito difícil pensar dele acontecendo fora de um financiamento como o Funcultura. Para a gente, realmente, esse financiamento, essa estrutura, realmente, de editais, que a gente cresceram bastante, de um ano para cá, deram para a gente muita oportunidade de a gente fazer, realizar aquilo que artisticamente a gente queria, sabe? Então, é uma oportunidade, sim, da gente realmente poder trabalhar, poder se pagar por isso, e fazer nascer as obras que a gente tem vontade de que elas nasçam. O curta, ele tem uma narração que ela tanto abre o trabalho quanto encerra ele. Ela não é o texto do poema, ela foi inspirada, de certa forma, pelo poema, e a ideia dela existir ali um pouco foi por uma referência a um outro filme que eu gosto bastante, que é A Espinha do Diabo, do Guilherme Del Toro, que ele começa o filme com uma reflexão sobre o que é um fantasma, e como um fantasma é uma memória, uma lembrança que perdura no tempo, e a gente meio que se apropriou um pouco, se inspirou, na verdade, um pouco desse ponto de vista e trouxe para o nosso curta, porque, tanto simbolicamente quanto narrativamente, a gente estava personificando uma memória. É como se uma memória fosse uma entidade viva ali, que esse personagem encontra com ela, consegue interagir com ela, e talvez a grande mensagem disso é a gente mostrar que as nossas memórias elas continuam ali, elas continuam existindo, e elas têm coisas para ensinar para a gente. A gente não sabe... Quem nunca pensou, talvez, o que diria para si mesmo, quando criança, se tivesse a oportunidade de se encontrar com a gente? O que a gente deixou para trás? O que a gente desaprendeu com o tempo? Então, como desde o início da ideia, a gente personificar uma memória, ter uma memória de carne e osso, é um pouco paradoxal, porque a memória, na verdade, ela não cresce, ela não desenvolve, ela existe ali, ela continua existindo, mas a gente queria personificar ela, e a narração para nós foi uma forma de tentar emular esse sentimento, sabe? Deixar esse sentimento um pouco mais evidente do objetivo do curta. O curta, na essência dele, ele abrange diferentes temas, diferentes conceitos, que a gente acha que, de alguma forma, ele se relaciona, que é a questão da memória, a questão da resiliência, a questão da infância, a questão da esperança, também, que é um assunto bem importante para o processo criativo desse curta, e a gente acabou espalhando, de alguma forma, alguns símbolos ali que a gente acreditava que poderiam ajudar a gente a dar a mensagem que a gente queria. Um deles, muito presente, é o símbolo do cavalo, e o cavalo, realmente, ele tem uma simbologia muito forte no que tange a memória, no que tange a força, no que tange a... Enfim, toda a capacidade cognitiva que esse animal tem, e o poder curativo que ele também tem, muitas vezes, de várias questões humanas, então, o contato com o cavalo, muitas vezes, tem esse potencial, realmente, de cura, e a gente tem também o símbolo do cavalo de madeira, não é à toa, porque o cavalo de madeira, ele representa não só o que sobrou, a reminiscência daquela infância, como também, ele... A gente usou o cavalo de madeira para simbolizar o que acontece quando a gente se parte, muitas vezes, quando a gente quebra uma parte da gente e a gente tem que unir essa parte de novo e nem sempre a gente acredita que vai conseguir continuar funcionando com uma parte faltando ou com uma parte quebrada da gente, mas, mesmo assim, a gente continua funcionando, a gente continua existindo apesar disso e tem o símbolo também, obviamente, da oliveira, porque ela é uma árvore que representa realmente a longevidade, ela tem um tempo de florescer, que ele é muito grande, ele é muito extenso, então ela atravessa muitas gerações, atravessa muitas intempéries, ela... Enfim, é uma árvore realmente sim que atravessa bastante tempo e para nós, quando a gente entra nesse assunto na memória, realmente era importante a gente ter um símbolo para isso e também muito relacionado, às vezes, com aquilo que a gente talvez tenha perdido pelo caminho, coisas que quando a gente era criança, coisas que quando a gente era mais jovem, a gente era mais simples, parecia mais fácil, a gente tinha muitas vezes uma forma de superar as adversidades que a gente vai perdendo com o tempo. Então, quem nunca realmente pensou o que falaria, o que diria para a sua criança se tivesse a oportunidade de se encontrar mais uma vez como a gente era, então... Eu acho que realmente está tudo bastante relacionado a essa questão da memória, como às vezes até uma questão de sobrevivência mesmo, de a gente encontrar em nós mesmos o que a gente precisa para seguir adiante, para continuar existindo. Para a produção também, a gente contou com o apoio de um artesão lá de Pelotas, que na verdade ele salvou a nossa vida, vamos dizer assim, porque era muito importante, era muito central a nossa narrativa a figura do cavalinho de madeira e eu tentei adquirir determinadas peças como essa em determinado lugar e a gente estava se aproximando da gravação e os cavalos não chegaram. E realmente depois que a produção terminou, eles ainda não tinham vindo. Então a gente conseguiu, teve apoio de um artesão de Pelotas, foi muito por intermédio do Henrique e da família dele que conseguiram que ele produzisse. Era muito importante para a gente que ele tivesse um aspecto muito artesanal, muito rústico, então que parecesse realmente feito à mão e o trabalho dele realmente contemplou muito nós nesse sentido. E a gente também contou com o apoio da família da Ana Gabriela Sacol lá em Chiniquá, que é perto de São Pedro do Sul, porque a gente também precisava da figura de um cavalo, a gente precisava de um cavalo para a produção e eles cederam para a gente não só a locação para a gente gravar o início do filme, como também tinha um cavalo, concederam que a gente gravasse com ele. Então foram dois apoios fundamentais porque realmente é um símbolo muito presente no curto e era muito importante que a gente tivesse eles disponíveis para a gente poder gravar. É claro que não é só de apoio financeiro que a gente precisa, então mesmo contando com o apoio do edital, a gente precisa contar muitas vezes com o apoio humano também. Então, além da Patrícia, a mãe do Henrique, que realmente foi uma guerreira nesse sentido de vir lá de Pelotas, vir para Santa Maria, aguentar as nossas diárias de produção ali realmente dando apoio para nós, então foi bem fundamental. Eu também não posso deixar de citar o meu pai, a minha madrasta, o Jairo e a Sandra que concederam a nossa casa para um espaço para ser nosso quartel general, ajudar a gente com as refeições, ajudar a gente com a hospedagem de quem precisava e então são pormenores que são importantes para a produção que a gente às vezes não se dá por conta, mas é só na hora que eles faltam que a gente realmente sente falta. Então, para nós é muito importante também contar com esse carinho das pessoas, da nossa família, dos nossos amigos que pegaram esse trabalho junto com a gente e ajudaram ele a sair do papel. Convido vocês, então, para assistirem o curta-metragem para que eu não esqueça aqui no Curta na TV e também aproveito para convidá-los para acompanhar as nossas redes sociais, pois é lá que a gente vai divulgar maiores informações sobre a circulação do espetáculo Memórias para um Menino do ano 2000 que faz parte desse processo todo.